A cada quinta-feira a gente tem, já como tradição, homenagear um grande nome da nossa dramaturgia. Já homenageamos Sandra Brea, já homenageamos Armando Bogos, já homenageamos Ilka Salaberri, já tivemos tantos outros nomes e agora, hoje, mais uma vez, a gente vem com Miguel Falabella homenageando astros e estrelas da TV que cumpriram a sua missão muito bem cumprida. E é por isso que o nome de Dina Sfar tem um lugar de honra na nossa memória nacional. Vamos começar? Claro, e eu estou feliz que esse quadro, todas essas pessoas são da minha geração, eu trabalhei com elas, então, para mim, esse quadro tem um peso maior, tem uma coisa que... Um gosto especial. Um gosto especial, obrigada. Gente, eu ensaio tudo com ele antes, sabe? Para não falar mais besteira. Então, deixa eu te falar. Porque é fantástico, eu passo para vocês o que eram essas pessoas, para quem não conheceu. E para quem não conheceu, para quem conhecia, vamos revisitar a história e a memória nacional de Dina Sfar. Vai, Miguel! No memória nacional de hoje, uma grande estrela. O nome de batismo era Dina. Sfar, o nome artístico. Sfar é uma cidade situada ao norte de Israel, terra de mulheres viscerais com sentimentos superlativos. E assim eram as mulheres que essa grande estrela viveu ao longo da carreira. A mulher, além de ter que ser uma ótima profissional, ela tem que ser uma mãe, ela tem que ser uma administradora da sua casa e, de preferência, uma odalisca de noite. Dina já era um nome de destaque no teatro e no cinema quando estreou na telinha pelas mãos da autora Janete Clare na novela Verão Vermelho, em 1970. Mas seu primeiro grande sucesso veio dois anos depois, com a inesquecível selva de pedra da mesma Janete Clare. Fernanda, sua personagem, é abandonada no altar pelo noivo Cristiano Vilhena, vivido por Francisco Cuoco, com quem Dina se encontraria outras vezes ao longo da bela carreira. Ela entra num processo de loucura, a personagem chega a manter sua rival Simone, que na época foi feita pela Regina Duarte, em cárcere privado. Em 1974, Dina atuou em mais uma obra de Janete Clare, Fogo Sobre Terra, com a lutadora Chica Martins. Há cinco dias que estou te esperando, desde que foi buscar boiada lá em Pozo Velho. Quanta honra para um pobre marquês, meu Deus do céu. Tive saudade, ué. Tive saudade? No ano seguinte, ela mudou-se para Ilhéus, foi para a novela Gabriela, e ali ela deu vida a outra personagem marcante, a bela e atrevida Zarolha, a líder das prostitutas do Bataclan. Mas, Aroninha, o sol nem nasceu ainda, nada. É o órgão de Dona Maria Machadão, todo mundo tem que dar o fora. Vamos ler, Uzoca, até coronel vai ter que sair. Em Saramandaia, outro clássico da nossa teledramaturgia, Dina viveu risoleta, dona de uma hospedaria que, aos olhos da população, era pouco familiar, mas que movimentava boa parte da trama. Não é da noite de quinta para sexta que ele vira lobisomem? E ele vem aqui hoje? Tu tem coragem? Não só tenho, como você e Rosalice vão me ajudar. Ajudar em quê? Para não deixar ele sair daqui à meia-noite, nem em hora nenhuma, até ele... Quando nós dois nos cruzamos no quadro, tricotando com Falabella, ela falou com muito carinho desse trabalho. De nenhum outro momento, assim, importante da tua carreira em televisão? Saramandaia. Saramandaia. Saramandaia, por exemplo, eu adoro essa novela. Eu adorei fazer, eu adorava assistir. O meu galã era o Ari Fontoura. Então, ele fazia o lobisomem. Amiragem! Dirigida por Paulo José, seu marido, pai de suas três filhas, Dina também estrelou o caso especial Quem Era Sheila e Temple. Ela vivia uma mulher que chamava a atenção por sua altura. Pouco tempo depois, mais um estrondoso sucesso na carreira de Dina, o astro. Dessa vez, Amanda, sua personagem, abandona Herculano Quintanilha, papel do coco, no altar. Eu não posso me casar com ele, eu não posso dar um passo, que depois eu vou me arrepender o resto da minha vida. A minissérie Avenida Paulista foi outro ponto alto da carreira da grande estrela. Ela era a Paula Lencar, amante do inescrupuloso banqueiro interpretado por Valmor Chagas. Era um duelo daqueles. Eu te amo e eu te odeio. Vai começar a doença. Eu sei, eu sei do que você gosta. Você é doente. Você é doente. Em 1983, Dina voltou a trabalhar com Jeanette Clare, naquela que seria a última telenovela da autora, Eu Prometo. Era a mulher de um político poderoso, Lucas Cantomaia, vivido por Francisco Pouco, em mais um encontro marcante dos dois. Você se aborreceu porque eu convidei as pessoas para o jantar de despedida hoje? Jantar de despedida? A trama era a mãe de Adriana, Deise e Dores, vividas por um trio praticamente iniciante, mas cheio de talento. Lembraram? Julia Lemert, Renanda Torres e Malu Mader. Eu não queria magoar vocês. Eu juro que não. No ano seguinte, 1984, mais um encontro feliz. Dessa vez com Neila Torraca, na minissérie Rabo de Saia. A atriz era Eleuzina, uma das três mulheres do cacheiro viajante, seu quequê, que cortava um dobrado para se dividir entre elas. Eleuzina. Meu menino. Meu menino solitário. Ai, que saudade. Saudade de quilômetros. Que amor tão besta. Ai, minha paixão. Depois de um tempo afastada, a atriz voltou a telinha na comédia Bebê a Bordo, como Laura, a mulher que encontra um bebê na porta de casa e nem imagina que se trata da própria neta, Heleninha. Dividindo a cena com a bebezinha Beatriz Bertu, Dina tirava de letra os momentos em que a pequena ficava impaciente, como toda estrelinha de sua idade. Quando é de na cadeia de novo? Não tem sangue nas veias. Isso aqui sempre funcionou. Mesmo na milésima vez? Nem essa infeliz chorou. Só vive olhando pra gente com esse sorrisinho idiota. Seu nero, ela é uma gracinha. Cheia de charme, Dina Sfat não deixava transparecer a luta que ela travava contra um câncer de mama. Bebê a Bordo terminou em fevereiro de 1989. Um mês depois, era a Dina quem encerrava sua história nesse plano. Aos 49 anos, já lá se vão quase 30 anos sem sua presença magnética, mas ela continua viva através de suas personagens. Figuras fortes que inspiraram muitas gerações na vida real. A mãe orgulhosa de Bel, Clara e Ana, também era uma mulher que se posicionava politicamente sem medo de expor suas ideias. Todas as mulheres em uma só. Dina Sfat. É teu dever viver. É teu dever viver até morrer com 120 anos. Ah, que coisa linda, né? Limpíssima. É emocionante até. Eu me maquiei, eu aprendi a me maquiar com ela, o olho. É? Claro que eu não tinha o olho do tamanho dela. Lindo. Mas ela que me ensinou esse segredo. Você trabalha em quais novelas com ela? Trabalhei muitas novelas com ela. Aliás, eu achei que o Miguel ficou faltando na novela Os Gigantes. Que era ela, eu, Tarcísio e... Tarcísio e Coco. E Coco, tá. Era o elenco top de linha. Olha esse trio aí, ó, Parada Dura Vossi. Olha aí, ó. Ah, Os Gigantes, gente. Menina, vai ter outra foto, que nessa novela teve uma coisa absurda. Olha eu e ela, gente. Olha que maravilha. Olha, gente. Capa de revista. Que felicidade. Olha só. Toda vez, Ney. Que maravilha. Gostou, né? Olha lá o elenco. Foi uma surpresa pra você. Ó o Tarcísio e Coco. Quem tá lá atrás? Tem mais uma atriz. Joana Fon, a nossa Joana Fon. Ah, a Joana, que era a minha cunhada. Ela era a minha cunhada. Eu posso contar o caso rápido? É o seguinte. Rápido, pode. Ela tinha que me dar uma bofetada. Porque era uma coisa que tratava sobre eutanásia, que é um problema, não. É um assunto que nunca foi acertado até hoje, que ainda é crime. E ela queria cometer um antanásio com o marido dela, que era meu marido. Aí eu sei que o dia eu mando desligar os aparelhos e ela vem brava. Eu tinha até medo dela, gente. Sabe quando a pessoa é muito boa atriz? Eu tenho medo. Porque eu juro por Deus, eu me coloco no meu lugar. Eu sei que a atriz é melhor do que eu e eu fico tímida. Enfim, ela descia uma escada e tinha que falar comigo. E ela falava assim, eu tinha que dar uma bofetada na cara dela. Muito bem. Toda hora eu dava uma bofetada e o resto do outro falava, tá ruim. Tá ruim, né? O diretor reascador. O diretor, que era reascador. Não tá, tá falso. Aí a Dina, com aquele olho lindo, aquela beleza, que a gente ficava extasiada, ela olhou calmamente pra mim. Eu tava na escada embaixo. E ela tava na escada em cima. Ela falou assim, Suzana, você nunca levou um tapa no rosto? Eu falei, não, graças a Deus. Ela falou, sabe como é que é? É assim, pá! E me deu um tapa de verdade, gente! Isso chama-se Stanislavski. É o método de ator, não é? Então, pô, a minha homenagem, essa foi minha amiga, a gente conversava muito, inteligente. Tinha um pôster dela linda na casa dela, nua assim, com barrigão. Era uma mulher a Deus do seu tempo. E a Bel Kutner, uma das filhas dela, a coisa mais linda. A cara dela, né? Que amorosa, gente. Aliás, os filhos dela teve com o Paulo José, né? Já falou que era esposa dele? Sim, falou. Ah, tá. Bel, Ana e Clara aí, ó. Bel, Ana e Clara. Maria Bel, a hora que eu olho pra Dina, é muito parecida. Um beijo pra vocês, queridas filhotas lindas, viu? Esse quadro tá muito bonito, sabia? É o DNA do nosso video show e o Miguel ainda aperta a porta pra elogiar ainda mais ainda na memória dessas figuras que nós veneramos o tempo todo aqui pelo video show.